A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Céu em dias de nuvem ensina como se faz pra não chorar tempestades É reconhecer o rosto de um velho e encontrar um cãozinho gigante Construir um castelo feito com tijolos de águas de gás Tudo isso são formas de desfantasiar a imaterialidade dos céus E quando a gente decifra a figura de uma nuvem A gente faz exercício pra desvendar o solicitado por quem a gente se apaixona E aí? Faz diferença se são apenas nuvens ou se dragões brancos tomaram o céu? Faz diferença pra vocês? A gente não se anoitece das coisas que não existem Mas se perde no breu quando aprende a desinventar A gente cresce e vira criança grande que morreu E aprende como desama E desalma em vida E é só nesse ponto que faz diferença se é realidade ou se é ficção Porque uma criança cria e descria mundos Adulto só sabe criar boletos Criança vive de ficções, adulto morre em suas realidades Foi por isso que eu te inventei Eu te inventei e criancei uma história pra nós dois Eu inventei que seus lábios são pétalas que se abrem Que nenhuma flor tem seus dentes e que as primaveras te perfumam Eu inventei que eu me afogava em suspiros Seu olhar foi farol em alto mar Me guiou pra fora da tempestade Mas se fez nevoeiro dentro do meu peito Eu inventei que um passarinho assistiu a gente Conversando numa tarde de domingo E cantaminou uma poesia pra nós dois E cá entre nós Segredo, hein? Eu roubei metade dos versos desse passarinho E tô recitando eles agora Eu inventei que eu não preciso mais de remédios pra dormir Eu fiquei com o vício de olhar as nossas últimas mensagens trocadas E de esperar em vão resposta sua Foi o médico que inventou que eu deveria fechar a caixa de lembranças E a brilha de remédios E se eu inventasse O silêncio E se seu silêncio Me inventou Poeta E se sua ausência E se sua ausência foi o passarinho Que inventou essa história Hoje eu não me penduro mais em galhos Mas eu me lançaria fácil Seus cabelos encafunais Eu não salto mais amarelinhas No asfalto Mas quando eu te vejo Meu peito saltita Eu entardeço em seu sorriso Como criança Descifra Figura de uma nuvem E desde que eu fui rei da floresta Eu te inventei Eu te inventei E você foi a melhor Das minhas invenções Pena que pra você eu nunca existi Eu te inventei Você foi a melhor das minhas invenções Mas pra você eu nunca existi Confesso que eu criei desrealidades Que eu idealizei uma história Que eu reventei essa poesia Eu confesso que eu inventei essa poesia Mas O que eu senti por você Nunca foi ficção Obrigado Vou mandar então uma outra Que é mais baseada em Slam A gente contém com as duas partes Só que antes de mandar Eu queria perguntar Quantos aqui já discutiram Política pela internet Alguma vez na vida? A gente tá no mundo, né? Bom, vamos lá Era uma vez um cidadão engraçado Um tanto alienado Só sabia reclamar Fora de mim ele lutou Lula preso desejou Até sonhou com a ditadura militar Manipulado pela veja Adestrado pela Globo No Facebook Decidiu se informar Cara absurdo na internet Vira fácil Marionete Quando na mídia Você passa a confiar Suas raízes esqueceu Aí ele te defendeu É tão ruim que dá vontade de chorar Corrente de WhatsApp Político que tem em arte E com mentira Tu foi acreditar Bandido bom Tem que ser bandido morto Bolsa família Vagabundo sustentar Acreditou que os livros do MEC Ensinam transar aos sete Criança que vai se formar Acreditou que o Foro de São Paulo É uma máfia comunista Brasil todo vai tomar Acreditou que Dilma Foi terrorista Hitler Socialista E Bolsonaro Poderia governar Dá até preguiça De falar com esse povo São as negras Que eu tenho que escutar Se a 64 na memória Algóis tem vitória Ela é de história Você quis calcular Agora senta aqui Deixa de bobagem Que a borratona Nós vamos te explicar A lavajata frutou de politicar De que os caras querem É caminho livre pra roubar Não há dúvida Isso é fato Ouçam os olhos vazados De Moro, Machado, Romero ou Jucá Inocentes não são poucos Tira Dilma Tira todos Isso foi a mesma coisa Que crer que portos podem voar E sobre voar O que dizer da teoria É do teórico A avião é igual Porque começa a decolar Se é manipulação Conspiração dos fatos Não importa Você pagou o pato E não quer confessar Se a petiça é revoltada O avião foi derrubado Não importa a situação O que importa É que quem será julgado Terá como aliado Mais um ladrão Foi Alexandre de Moraes E até Satanás Ficaram do lado do Temer Aquele cuzão Sua panela ecoou Na Paulista protestou Fregou contra Que o comemorou Pressal foi vendido Quando o Serra foi ministro O país na mão Digna e não entregou Reclama da greve Não impedeu a PEC Fim do mundo Você aprovou Diz aí Quantos do PSDB Na mão do Moro rodou? Quantos? Eu aí sabe? Agora é ataque A indígena toda hora Machista Preconceito com quilombola Vai falar que bolso gosta Mitou? Mitar é conhecer nossa história É manjar de filosofia Economia Fazer literatura Não é tirar selva Com esses verme Na viatura O que seu candidato Vai fazer pela crise? Tortura? E a desigualdade social Vai lá, procura Aproveita e pesquisa Quantos morreram Na ditadura Não pense crise Trabalha Eslogopista Lembra até Auschwitz Campo nazista E vai falar Que vergonha Perder de 7 a 1 Vergonha Essa nova direita Não sobra a 1 Tudo com o rabo preso Tiraram o Dilma Pra sair ileso E agora não vai ter tempo De estudar Aos 80 Vai se aposentar Se não vou Vítima da terceira ação Porque nesse conto De farsas Tá mais fácil Apoiar campo De concentração Do que melhoria Na educação Se é online Revoltado Ele tem meu recado Eu saquei essa explicação Um circo foi armado MDR desgraçado Nunca foi por corrupção Impeito por aquele estado Num pacto firmado Você só fez papel de chorão E ainda vai querer Final feliz com a nação E nem venha me dizer Que essa poesia Foi culpada pelo PT Que eu sou amigo do Lula Que ele é safado Que ele é ladrão Não fica bolado Só lembra no Noia Que em 2014 Você votou naquela eleição E o tanto de coca Que acharam Neste ano Naquele avião A coca não é minha Obrigado